Música Tranquilo e calmo Semifinais da UEFA Champions League Além do adversário Borussia Dortmund que é carne de pescoço Nesta semana no Santiago Bernabéu O Real Madrid ainda terá um outro adversário Vai ter todo o apoio de sua torcida Vai ter o calor da torcida a favor E o ambiente que é favorável para as grandes decisões Para grandes equipes como é o Real Madrid Mas o tempo em Madrid não está colaborando Caem chuvas torrenciais em Madrid E pode prejudicar o espetáculo Pode prejudicar o Real Madrid Talvez não em termos do gramado Em termos da condição do jogo Mas o ambiente frio demais O ambiente molhado demais pode acabar Música 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 Música